Segunda-feira eu fui na casa do Luizão, né? E tô sentado com Djalminha, Luizão e César Sampaio. O mano vinha comendo Ramon, né? E começava a falar Ramon com Chico, hein? E aí Djalminha, né? Djalminha trabalhou hoje na ESPN Brasil. A gente começou a falar sobre o futebol brasileiro, né? Aí Djalminha falou assim, ó. Eu aceito perder pros atletas de 2002 pra trás. Pra frente eu jogo mais que todo mundo. Ele falando que encontrou com o Luan, com o Luan, o Pedro Rocha e o Léo Moura em um evento que ele fez lá em Porto Alegre. Aí ele falando pra Pedro, a gente tem que dar um jeito de ajudar aí. Porque não é ser saudosismo. Acabei de perguntar. Ele tá falando saudosismo, eu tô dizendo, o que é saudosismo? Eu perguntei pro André Aniel agora. Pra não dizer que é muita saudade do passado. Ele falou, ó. Eu andava em caravanas com meu pai. Com meu pai, o Djalma, né? Djalma Dias, né? O pai dele. Olha o prato do Djalma. É, e um bom vinho, um bom vinho, um bom vinho. Faltou o Ramon. E aí ele falando assim, ó. Eu tive a oportunidade de estar em ônibus com o Garrincha, com o Pelé, com o grande treinador e com o meu pai. E aí ele falando que o pai dele falou assim, que foi uma vez marcar o Garrincha. E ele pegou o... É Rildo, na tela esquerda? Rildo, muito bom. Aí ele falou assim pro Rildo, ó. Você vai nele. Dribado, você já vai ser mesmo. Não tem jeito. Ele vai te dribar. Eu vou botar o outro na cobertura, que também vai ser dribado. E se ele passar por mim, é porque... P, fu... Deu. Então, quer dizer, a gente tava olhando, ele já meia falando assim, pô, como é que o Moisés virou o camisa 10 do Palmeiras? Virou craque. O Luan, isso é verdade mesmo, o Luan do Grêmio, sempre cai. Cai muito. E ele falando em relação ao casinho, o Corinthians falou, o Corinthians é a lida de um campeonato sobrando. E você pegar o time do Corinthians, só vê que todo mundo só se dedica... Taticamente, lógico, que alguém tem uma qualidade mais, mas que cumpre... É a tática. É a tática. E eu digo, ô, Djalma, você... Pô, você tá ali lá, Corunha e tal, muito tempo você não... Não faz... O cara aqui, como a Djalminha, o Sérgio Sampaio, os caras jogaram muito tempo lá, Corunha, o Mauro do Silva, porque você não... O mercado brasileiro não... O senador brasileiro não vai pra lá. Mas, por exemplo, eu falo, não. Os caras, primeiro, eu não falo o idioma e não se dedico aqui, ganha muito mais. Qualquer treinador de Série B aí ganha 300 mil, 400 mil. É o que o Bruno acabou de falar, o cara vai pra lá a vez e não ganha isso. O cara vai lá a vez e não ganha 100 mil euros por mês. Carreiro, o cara tem que ter uma carreira. 100 mil euros? 100 mil euros dá quase 400 mil reais, 300 mil reais. Os caras não ganham isso lá. O cara tem que querer uma carreira. Eu vou começar a desenvolver um plano de carreira. É opção de cada um. O rapaz lá do Cambódia, ele falou, eu prefiro ficar aqui, desenvolver um trabalho, me desenvolver, do que ficar na Série B. É lógico, é isso aí.